Calma aí, não, calma aí! Pera! Calma! Calma! Que isso, peraí! Calma! Calma, peraí! Calma! Você vai ficar bonita, Babi! Calma! Que legal! Calma, calma! Calma! Ai, calma, calma! Calma, peraí, ele tá agressivo! Tá agressivo! Esse cara tá muito agressivo! É mais que DNA isso aí! Peraí, peraí! Peraí, fica assim! Cora aqui, mano! Sim, tá que pegando! Parece o Mestre dos Magos! Mestre dos Magos! Que isso? A loucinha! Peraí, peraí! Calma, Babi! Calma, respira, respira! Calma! Calma! É o Mestre dos Magos! Peraí, pega por baixo! Nossa, velho! Calma, calma! Deixa ele passar direito, Babi! Tá ficando bonita! Jesus! Meu Deus! Tá parecendo um predador! Deixa ele passar direito! Peraí, calma! Ai, gente! Peraí, Babi, deixa eu ver! O punk, hein, brother! Ficou legal! Tô chico! Eu acho que tá... Ficou legal, Babi! 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 Eita! Tá na cebola! Peraí! Não pode chorar! Eu acho que todo mundo, né, tem que... Peraí, gente! Deixa eu falar sério! Isso aqui é um negócio que a Babi está fazendo o espírito do pânico, entendeu? E esse é o espírito das paniquetes! Rosa! E vou falar uma coisa pra você! Isso eu vou falar! Eu quero aquela foto que saiu na internet essa semana! Ai, Emílio! Tô falando pra você! Não põe a mão! Ficou mesmo! Ficou bonita! A próxima vai ser a Carolzinha! A Carolzinha tá se escondendo! A Carolzinha não se escondendo! Eu gostei! Lógico! Tá bonita! Eu nem gostei! A Pinar! A Pinar é linda! Vocês ficam zoando, porra! Parabéns! Ela tá chorando! Ficou bonita mesmo! Coisa que é o cabelo! Por favor, você pode fazer... Tchau!